Aê, iaê, 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 BOOM! PUNTA VIDA! Galera, estamos aqui hoje pra falar de... Homem-Formiga e Avespa! Alô! Iêêêê! Ixiomel, ó! Rola a vinheta aí! Pra começar, galera... Esse aqui é com um spoiler? Sem spoiler? Só pra galera ficar saindo... Sem spoiler! Sem spoiler, né? Então tá bom! E se vocês quiserem com um spoiler, deixa o like aqui, se inscreve! Se você não é inscrito, se inscreve! Eu sempre falo isso nos vídeos, vou incentivando e inscreve, velho! Ou o canal tem que crescer, Zé! Já tá quase no final do ano e eu tô com 187! Eu quero é mais! Cadê a família? Cadê a Zika Gang aí pra rolar... É... Eu achei que era... Forza Horizon 4, é... Fallout 76, é... Fortnite, eu vou jogar com o Lipão, com o Stereo, com o Zeal, com o Games Edu! Cadê a galera aí? Tem que fortalecer, mano! É, com o Mojang... Não, o Mojang sai fora desse aí, eu não tô nem aí, não! O Mojang não uso, mano! Entendeu? Tem que fortalecer! E a crítica é ser spoiler, se você quiser com spoiler, deixa o like e aí a gente faz com spoiler igual Guerra Infinita! A gente tá fazendo o vídeo hoje aqui, dia 12, 13... 12, 14... Dia 14 de junho, a gente foi... Júlio! Júlio! 14 de julho! E a gente foi ver o vídeo... A gente foi ver o filme... Ante, ante ontem, é? A gente foi ver o filme da quarta-feira! Quarta-feira! É! Quarta-feira! Acertou! Mais uma vez, teve zoeira! As piadas internas e externas sempre melhorar, é certo! Sempre tem que ter! Galera, não podemos esquecer que... Não é um spoiler, mas pra quem não sabe, se passa durante a Guerra Infinita! É! Por isso... Não é um spoiler! Por isso o Guerra Infinita não tinha o Homem-Formiga e nem o Gavião Arqueiro! Mas o Gavião Arqueiro não aparece no Homem-Formiga, mas o Homem-Formiga e a Vespa se passam durante a Guerra Infinita! Exatamente! A gente não sabe o que aconteceu ainda com o Gavião Arqueiro, nem nada disso! Mas o que a gente sabe é que... Bom, vocês vão ver quando eu chegar lá! Eu não vou falar! Vocês ficaram assim, ah, ele vai falar! Não vou falar! Enfim, galera, o filme é um filme bem bacana! É... Conta... É... O acontecimento após a Guerra Civil, né? E... O que aconteceu com o Homem-Formiga? O que que rolou? É... Nos trailers, aí vocês devem ter notado que... Mirabolante, aquele negócio de células lá... Que treco todo, viagem... É... Com o Reino Quântico! Com o Reino Quântico, aquele treco todo é muito top! É... Mas, tipo assim, foi voltado mais para o Homem-Formiga, cu... Após a Guerra Civil, então, como foi contado... O que aconteceu com ele depois que ele ajudou o Steve lá, que ele teve aquela treta com o meio de ferro, aquela porrada, pancadaria, os caminhão-pipa lá, que esse tódio ia ver... Vem! 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 A menina que faz a Toriel lá no Hobbit que é apaixonada pelo Kini lá, não, ela é que é a Vespa. Mano, a mina que fez, eu esqueci o nome dela, mano, nossa, eu esqueci o nome da atriz, mas depois eu vou lembrar que na coisa spoiler eu vou saber o nome dela. A gente vai deixar aqui, escrito. Embaixo. Mas, galera, a atriz que faz a Vespa, a mina arrebentosa, ela é muito foda. Tipo, ela tem disparador na armadura, tem asa e tal, e tem até uma cena que, eu vou falar aqui, mas vocês vão ver no trailer. No trailer ele fala, é, ela tem asas aí, o Dr. Pim, e disparadores aí, é, e você não tinha essa tecnologia pra mim? Ele fala, eu tinha, mas eu não quis colocar, e tipo, é muito da hora, mano, né? Tipo, quando ela fica pequena, ela dá um murro no cara, o cara voa é dois metros de altura, velho, dois metros de altura, de distância. Tipo, ela pequena, ela dá um murro, o cara voa longe, é tipo super soco, é muito louco. É, muito top, muito top. Tem uma parte também que mostra no trailer que ela joga o negócio de sal e ela aumenta, o cara vai e bate de cara, é muito doido. É, eles tem no trailer. Personagens bons que tem piada, principalmente o Homem-Formiga, que o Paul Rode interpretou, foi muito bom. Ele se encaixa com o Homem-Formiga igual o Josh Brolin, se encaixa com o Thanos. É, o Lois, que é aquele carinha lá que vende coisa tecnológica lá que o, que o Scott trabalha com ele. Tem uma cena lá que vocês vão rachar de rir, eu já não aguentei. Eu, eu já não aguentei. No cinema eu só ri. Deixa baixo. Tipo, é um filme bom? É, mas tem muita comédia. Não é tipo Os Incríveis que vende o trailer com um desenho de comédia, você vai chegar lá, Os Incríveis é um filme de super-herói. Não, não é isso. Vender uma fita por 200 reais? Negativo. Uma fita por... Ah, vá, merda, porra! Ah, vá, 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 vá. É o que a Marvel tá acostumada a fazer, só que cada vez melhor. É, então a gente tem essa análise aí do que aconteceu. A próxima análise vai ter mais informações, mais spoiler. Então vocês deixam aí o like. O like aí. Ó, galera, e... Mas a gente não pode esquecer que o breve continua falando lá. É. Vamos nessa. Ó, galera, e antes de encerrar o vídeo aqui, eu quero falar uma coisa pra vocês que tá vendo o vídeo, vai ver o filme hoje, no... no... no dia que eu tô gravando o vídeo, ou depois que eu ver o vídeo, porque eu recomendo que vocês vejam. É um filme ótimo. Depois, se vocês não gostar, quiser me xingar nos comentários, xinga também, tô nem? Mas, eu recomendo que vocês vejam. É um filme muito bacana. O que você achou? É, vocês que acompanham a Marvel, querem entender como vai ser o processo da segunda parte do Guerra e Benita, vocês são obrigados a ver esse filme. É, tem que... Todos os filmes da Marvel, vocês são obrigados. Sempre tem uma ligação. Sempre tem uma ligação. Sempre tem uma ligação, principalmente na cena pós-crédito. Então, vocês vão lá, assistam o filme. Fica depois que o carinha falar, ô, já acabou o filme. Vocês falam assim, cala a boca que a gente vai ver a cena pós-crédito. Se você não calar a boca, a gente vai tacar aquele potinho de sal em vocês. Vai lá, espera a cena pós-crédito que vocês vão entender muita coisa. Galera, e o que eu queria falar, e o que eu queria falar, é a dica que eu deixo pra vocês. Acabou o filme. É isso que o Everton falou. Talvez o cara não vai falar, acabou, pode ir embora. Se precisar mandar calar a boca, manda calar a boca. Mais não. Fica lá e assista as cenas pós-crédito. As cenas pós-crédito, na primeira, você vai falar, caralho, puta que pariu. Eu e o Everton, a gente ficou paralisado. A gente até quis ver depois. Agora, a outra cena pós-crédito, eu sei qual que é. Eu não precisei ver, mas ela mostra no trailer. Por que que a Marvel foi colocar as cenas pós-crédito no trailer? Puta que pariu, mano. Precisava, não tinha necessidade. Mas o negócio é o seguinte. Você viu a primeira cena pós-crédito? A dica que eu te dou, racha fora, vaza do cinema e vai comer um Burger King pra depois você ir embora pra casa comer um MC Donuts ou um Subway. Porque a outra cena pós-crédito, você não precisa nem ver, que depois você vai sair de casa, você vai sair do cinema. Nossa, que porra, tá esperando coisa melhor, entendeu? Você vai sair frustrado. Então, depois da primeira cena pós-crédito, você vai falar, Filho da puta, agora eu tenho que ver Os Vingadores e depois você vaza. Depois você vaza. Vaza do cinema e vai comer um hambúrguer ou uma tábua, tomar uma cerveja, vai fazer outra coisa pra te divertir. Tomar uma água. É, tomar um Gatorade. Tomar um Gatorade. Não pode faltar. Entendeu? Mas, não é xingando vocês e nada, mas eu não vou dar spoiler, porque senão eu já tô assim. Tá palpitando pra falar o que que tá acontecendo. E eu sei que vocês também querem saber, mas se eu falar, aí fica sem graça. Porque ninguém gosta de spoiler. Mas agora, pra pessoa que não liga pra spoiler, que não liga pra porra nenhuma, não viu o filme, não quer ver e quer saber, pode ver também. Dá, só deixa o like. Só bumba. Então, é o que eu tô falando. Depois da primeira cena pós-crédito, racha fora. Mas o filme é muito bom. E eu dou nota. Vou dar minha nota. 9.8. A minha 8. Eu não vou falar por quê. Dane-se. Eu vou dar... Eu vou dar 9.8 e os .8 é por causa da vispa. É por causa da vispa. Ah, eu... E por causa dos carrinhos da Hot Wheels também. Também, é. É, mas ele deu um spoiler. Eu dei um spoiler. Ele é burro. Mas o carrinho da Hot Wheels não tem aqui, ó. É por causa desses aqui, ó. É por causa desses aqui, ó. Aqui, galera. Mas o carrinho da Hot Wheels mostrou no trailer, mano. Mostrou o Hyundai roxo lá, ó. Mostrou no trailer. Mas a fala, eu falo. Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Ô, galera. E tem uma coisa também que eu vi no... Eu vi no site do Omelete. É um spoiler, mas eu não sei. Tenta ver se vocês reparam. E eu não reparei. Tem uma cena no filme com o Michael Douglas, que é o Doutor Pinheira. E ele fala, nunca mais eu vou dormir. Referente à música lá do Michael Douglas. Eu não reparei isso. Eu também não vi. Então, se vocês veem o filme e repararem isso aí, coloca aqui nos comentários que eu quero ver essa cena. Eu preciso ver. Nós vamos rever na versão Blu-ray. É, na Blu-ray. Lá no Xbox One X, que eu vou comprar daqui 4 anos ainda. Quer dizer, ele corta. O Teral Tano já morreu. O Teral Tano já morreu. E se bobear, vai ter outro Xbox ainda. Bem melhor. Mas é isso aí, galera. Galera, mas é isso aí. Peço que vocês deixem o like. Vai ter zoeiro pra caramba nesse vídeo na edição. Vai ter num C e pistola e tudo. É isso aí, velho. Que tiver tá bom. O Michael Douglas. Ô, galera. E agora no final aqui, a gente vai colocar uma cena aqui do filme que eu tive a honra de gravar no cinema. Minha primeira mão pra vocês. Só que vai ser na com spoiler. Trolei! Vocês não vão saber. Mas é isso aí, galera. A gente dá um forte abraço em vocês. Não deixe de dar o like. É importante pra gente. É, pra gente trazer, colocar cena e colocar até que tem a vilã desse filme e a fantasma. Divulga, divulga o vídeo. Vai lá e fala assim, ó, os caras tá trolando o Tatá ali, tá trolando o Formiguinha lá. Então, vai lá, divulga esse negócio aí. Que nós tá só querendo mais gente aí pro canal. Pra vocês gostarem e pra gente se divertir. Porque vocês são demais. Puta que pareça. O papel de parede do filme ficou doido, né, galera? Ficou muito louco. Mas é isso aí, galera. Um forte abraço pra vocês. E do Zika também. Então, falou e... Eu parto com o Hank no projeto chamado Goliath. Quanto grande você foi? Meu record, 21 feet. Você? 65 feet. 65.